Junho é o mês dos Santos Populares e dos Majericos e como já é tradição há 15 anos em Agda, as marchas populares regressaram às ruas da cidade e ao Largo 1º de Maio em grande festa. Estamos em mais uma edição das Marchas Populares de Agda e eu não posso deixar de agradecer à Sol Nascente por esta parceria que temos já ao longo de tantos anos e também agradecer a todas as marchas que aqui estão a participar porque sem dúvida nenhuma são elas que dão cor e dão brilho a esta noite. Este é um evento que tem crescido ao longo dos anos. Cada ano que passa a qualidade é maior, o número de pessoas que aqui vêm também e portanto também deixar aqui um registro muito positivo e um agradecimento ao público porque todos os anos aqui vêm em grande número e como digo, cada ano que passa são mais as pessoas que vêm e a animação portanto só podemos esperar uma grande noite de marchas hoje em Agda. Temos marchas novas também a escrever-se e muitas crianças a participarem. Para mim as crianças são o amanhã e então dá tudo dito. A associação faz 20 anos, tem 15 de marchas, é para continuar. A associação faz 21 anos, tem 18 anos, tem 15 de marchas, é para continuar. Tchau, tchau.